Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aí no nosso vigésimo webinar, hein? Nossa, é muito webinar. E aí, nesse webinar, ele tá bem legal, tá bem voltado aí com tecnologia, com questões de tecnologia relacionadas à educação. Então, vocês vão gostar bastante, né? Tá rolando aí no chat, né? Um link que vai ser apresentado mais no final pela professora Valesca, e aí ela vai explicar um pouco mais. Mas é só pra posicionar a vocês, né? Esse é um programa patrocinado, apoiado, né? Pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, onde a gente tem os nossos MBAs, nossos programas de Estricto Censo e Lato Censo, né? E não esqueçam que esse mês de setembro vai estar começando o MBA de Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, e também o de Marketing. E o outro de Gestão Empresarial. São MBAs que já estão rodando aí há muito tempo, né? E agora estão todos na formatação online, né? Com muito mais conteúdo pra todo mundo. Bom, pessoal, então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Américo, que é o nosso programa de pós-graduação, é o PPGAD, que é o nosso mestrado, né? E ele vai fazer as honras da casa aí com os nossos convidados, tá bom? Então, Américo, cadê você, Américo? Vamos lá. Muito bem. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Mais um webinar, webinar 20. Dessa vez, com o tema Como a Tecnologia Afetou a Educação em Termos de Covid-19, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo, tá? E hoje, então, nós vamos verificar a integração desses dois temas. Três temas, na verdade, né? Com a Covid-19. Todas as mudanças que tiveram que ser feitas com relação a... Como é que a tecnologia foi um habilitador pra isso? Como é que houve a relação disso? A mudança da educação, que todos nós aqui, como professores também, né? Estamos sendo afetados, alunos, todo mundo, né? Como é que a tecnologia ajuda a resolver isso, aproximar isso? Com vocês, nós vamos apresentar, então, os nossos dois palestrantes. O primeiro deles é o Marcelo Conceição. Marcelo é mestre em gestão estratégia na MPGE, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-graduado em gestão empresarial, com ênfase em gerenciamento de projetos pela Unabel. E graduado em administração de empresas pela UERJ. Atualmente, é servidor público na Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, CCR. Atualmente, atuou como diretor de TI. Anteriormente, atuou como gerente de projetos em empresas de diversos portos e segmentos. O ITO Telecomunicações, Webjet, Aviação, EBX Informática, IMX Entretenimento e o Huawei Telecomunicações. Desde 2005, é consultor com expertise em reestruturação organizacional de pequenas empresas. Possui mais de 15 anos de experiência na área acadêmica, lecionando disciplinas na área de administração de empresas, em cursos de extensão, graduação e em várias faculdades e universidades, como Estácio, Unabel, Laureate e Cefete Petrópolis. Já a Valesca, que também vai apresentar, Valesca Ione Yamakawa Zavatskampos, ela tem mestrado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem andamento. Ela é especialista em controle externo e governança pública, especialista em gestão pública, MBA em gestão de pessoas, e bacharel em administração pela Universidade Federal de Goiás, licenciada em pedagogia pela Universidade de São Paulo, USP. Ela é analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, onde atua em gestão de pessoas e educação corporativa. Marcelo e Valesca, muito obrigado novamente a vocês pela participação, por aceitar o convite, e estamos aqui ansiosos para o que eu já pude avaliar. Vai ser muito boa, tá? Com a palavra para vocês, vamos começar com o Marcelo e, em seguida, Valesca. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Muito obrigado, Américo, obrigado pelo convite, obrigado a todos por ter aceitado esse tema, que é, nesse momento, então, quem tem pai e mãe, sabe, que é muito espinhoso, que é um ensino em tempos de pandemia, né? E quando a gente... O tema, eu gostaria que pudesse colocar a apresentação, já colocou já, como a tecnologia em tempos de Covid afetou a educação, né? E, bem, a tecnologia... A tecnologia, ela trouxe, né? Em tempos de Covid, ela trouxe o ensino à distância. Eu acho que esse é o grande foco dessa apresentação, porque a tecnologia, a gente está envolvido em todos os aspectos. Na questão de ensino, o que efetivamente mudou foi o que estamos estudando em casa. Estamos fazendo remotamente esse estudo. Desde creches, eu digo com propriedade, porque dentro dos meus clientes eu tenho uma creche, e essa creche coloca, hoje, para os seus aluninhos de 2, 3, 4 anos, ainda no pré-escolar, eles colocam a matéria de forma online até os mestrados e doutorados. Isso afetou toda a cadeia de educação. Poderia passar esse slide, por favor? Esse e o próximo, por favor? Esse também pode passar. Exato. Então, a gente tem que pensar o seguinte. A Covid trouxe o EAD. Mas o EAD, ele nasceu junto com a Covid? Não. Muito pelo contrário. Dentro desse contexto, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o EAD, que o EAD não é recente. As primeiras dimensões sobre o ensino à distância, a primeira grande dimensão ao ensino à distância, foi em 1728, onde um professor de taquigrafia colocou no jornal a informação de que ele estava dando aulas online, onde ele colocava os exercícios de taquigrafia e mandava através de correspondência, e os alunos faziam esses exercícios. Então, apesar da Covid nos obrigar a ter a educação à distância, ela nasceu há muito tempo atrás. Ela não fez nascer. Ela trouxe, ela nos forçou meio como forças a atuar dentro dessa área. E um outro detalhe interessante, que apesar de falarmos que o ensino à distância, a princípio na mente de um aluno, que possa ter toda uma relação com tecnologia, não é verdade. O ensino à distância não depende de tecnologia. A gente estava falando de 1728, nós estamos em 2020. Dentro desse contexto, eu até apresento o lugar onde eu trabalho, a Fundação CCERJ. A Fundação CCERJ, para quem estuda no estado do Rio de Janeiro, deve conhecer como um dos nossos projetos. Um dos nossos projetos é o consórcio CEDERJ. O CEDERJ, eu acho que muita gente conhece aqui, que é um consórcio que une as universidades no estado, que atua no estado do Rio de Janeiro, e proveu o ensino à distância. E a gente faz isso há 20 anos. Não é uma coisa recente, é uma coisa bem longínqua, e a gente tem tecnologia sendo a principal arma, o principal fator prepoderante dentro do CCERJ, já há pouco tempo, 10 anos. Então, nesses outros 10 anos, como é que era a Fundação CCERJ? Era com correspondência, vinha com livros, a gente até hoje, existe um termo que não é muito bem usado, que é o semipresencial, mas porque a gente precisa muitas vezes que a pessoa vá ao polo, vá fazer a complementação, mas ela vai ao polo muito para pegar os seus livros. Então, a parte ainda que não envolve tecnologia ainda é um fator prepoderante. E, obviamente, muitas vezes pode passar desapercebido, o EAD faz parte das nossas vidas há muito tempo. Um caso clássico, eu tenho 43 anos, a gente tem um... Eu, pelo menos, minha infância, eu passei muito lendo revistinha em quadrinhos da Mônica, do Cebolinha, do Cascão. Se a gente lembrar, quem leu essas revistas, na última página, a gente vinha lá Instituto Brasileiro de Educação, onde você podia fazer engenharia elétrica, engenharia eletrônica, e eles mandavam kits para vocês, que vocês aprendiam de forma online. Próximo slide, por favor. Com isso, a gente tem que... Como é que é? Fazer uma seguinte análise. A EAD sempre existiu. Às vezes existe há 200, quase 300 anos a EAD. O que é que a pandemia foi um fator importante em relação à EAD? Ela foi, na verdade, um fator acelerador. A gente... As grandes universidades, elas estão apresentando a EAD como um formato alternativo para quem não tem tempo de ir pessoalmente numa universidade. José Rocha está falando que não está fácil e não está fácil para ninguém. Eu vou explicar o porquê, acho que nos próximos slides vou chegar a mencionar um dos itens que é um fator preocupante na construção de um ensino à distância, tá? Mas a tecnologia, dentro desse conceito, ela ajudou a universalizar. Hoje, o EAD, ele está em todos os cantos do mundo por uma questão da tecnologia. O livro chegava, mas demorava, a prova demorava. Hoje em dia, e outra coisa, um livro, você efetivamente deveria ter um certo vínculo com a instituição que estava fazendo a educação. Hoje, com a tecnologia, o que acontece? Eu posso, se eu quiser aprender culinária no Instituto Cordon Bleu na França, tem cursos online, de graça. Eu não preciso ter nenhum vínculo com esse instituto. Se eu quiser estudar artes no Museu do Louvre, eu consigo. Então, a tecnologia permitiu isso. Permitiu bastante. Agora, em relação à EAD, esse slide é bem interessante. Em relação à EAD, a pandemia foi um fator determinante para mudança de comportamento dos alunos, que foram obrigados à força, se eu coloco alunos, o aluno, se a gente começar a colocar aqui que um aluno de uma graduação, um aluno de uma pós-graduação, ele já tem uma certa autonomia ou uma diretriz já que a educação é importante para ele. Mas, na criançada, não. Então, teve uma mudança de comportamento dos alunos e dos pais do aluno, se a gente está falando de algo de uma pré-escola. O EAD, dentro da pandemia, foi um fator importante para a continuidade dos estudos. Você imaginou, se não fosse o EAD, como é que seria nossa vida hoje em relação ao estudo? A gente teria que fazer o seguinte, a gente teria perdido esse ano, jogar fora esse ano. Por quê? Qual seria a solução? não teria solução. E, como o terceiro item dentro desse slide, a gente tem a questão da agilidade nos processos de gestão de mudança. Isso é importante, porque esse talvez é o ponto mais crucial de toda apresentação. E é importante sair um pouquinho da educação pelo seguinte, mudança é uma constante no mundo, sendo que a gente não consegue perceber essa mudança ao longo do tempo. É muito complicado. É muito complicado a gente verificar uma mudança. A gente fala em aquecimento global e como é que... Você está vendo aquecimento global? Ninguém está vendo aquecimento global. Demora 50, 60, 70 anos. Mesmo no mundo empresarial, se a gente começar a colocar exemplos aqui, antigamente você tinha fita cassete, locadoras, a grande locadora do mundo era a blockbuster. Cadê a blockbuster? Sumiu? Por que ela sumiu? Acabou o mundo de locadoras. Será que todas as locadoras acabaram? Não. Se vocês darem uma olhadinha, a segunda colocada, a maior concorrente, eu não sei se vocês sabem disso, a maior concorrente da blockbuster mundial era uma empresa chamada Netflix. E ela se antenou à mudança e essa mudança fez com que ela se tornasse líder mundial no streaming. Então, dentro da pandemia, nos proporcionou algo sensacional, que é o seguinte, conseguimos ver num período de oito, nove meses, uma mudança radical em diversos aspectos, como compras e comércio, como a educação. Então, essa possibilidade do ser humano entender que, verificar uma mudança do início ao fim, em tão pouco tempo, ajuda a gente a entender essa percepção de mudanças. Todo mundo comentando sobre a questão de o EAD, o EAD, o EAD, vou falar uma coisinha para vocês. ensino à distância, é muito mais complicado que o ensino presencial. Poderia passar o slide, por favor? Tá. Dentro desse slide, eu quero, eu gosto de mostrar o seguinte, porque aí você tem o impacto da tecnologia, né? O que que você vai acontecer? No EAD, quando ele aparece nessa conjuntura da pandemia, ela, na verdade, o que que ela afetou, tecnologicamente falando? Ela, ela, na verdade, gerou um crescimento exacerbado pelo, não pelo consumo, é pelo sim, pelo consumo, pelo consumo do EAD. Então, tecnologicamente falando, a pandemia afetou a área de TI. Muito mais a área de TI. Por que eu digo isso? Você, antigamente, a Fundação CCR estava preparada, por quê? No fim, você acaba tendo a sua preocupação pelos seus alunos. Então, se você tem mil alunos e cem deles entram, entram numa plataforma, você tem que preparar a sua plataforma para mil alunos. Nós estávamos preparados. Agora, você imagina para uma Secretaria de Educação, para uma Faiatec, para outras instituições de ensino do Estado, públicas ou não, como foi para elas colocar um ensino à distância do zero? Então, teve um crescimento exacerbado e servidores tiveram de ser criados, sistemas tiveram de ser desenvolvidos com tempo recorde. Então, esse crescimento exacerbado foi algo que causou problemas dentro da área de TI. E aí, sim, a área de TI foi afetada. A pandemia não e se na distância, quem mais sofreu, óbvio, os alunos estão sofrendo, mas a área de TI sofreu demais. Respondendo aí, voltando aqui a menção do José Rocha, que ele falou sobre a questão de se adaptar, o ensino não é difícil. Gente, EAD não se faz do dia para a noite. a EAD tem que ser pensada por pessoas gabaritadas, por pessoas com conhecimento. Um exemplo, pegar o material de uma aula e simplesmente replicá-lo com um aplicativo para os alunos, isso não funciona. Isso não funciona. O que funciona é você pegar aquele seu conhecimento, aquela sua matéria e fazer uma adequação. Então, essa atualização do conhecimento por parte dos professores é fator fundamental também dentro do EAD. E você teve que antigamente você tinha a área responsável por isso, se chama design instrucional. Alguém já ouviu falar em design instrucional para os professores normais que não estavam acostumados com o ensino à distância? Não. Ela existia quando a instituição tinha uma preocupação em colocar um determinado material adequado ao EAD. A gente tem alguns projetos, só para você ter uma noção, existe muita evasão no ensino à distância. Vocês estão vendo por quê, vocês estão visualizando isso no dia a dia. E como é que é feito para não ter essa evasão? Um dos projetos que existem hoje, vários projetos, várias instituições, é você, num primeiro período de uma instituição, de um aluno que não conhece o EAD, você construir o seu material de forma que esse material seja, parte desse material adequado ao ser humano que tem características mais auditivas, mais sinestésicas e mais visuais. e dependendo de qual matéria ele tenha uma maior relação, uma maior conexão, todo o material desse curso vai ser adequado a ele. Um material totalmente adequado à percepção de um aluno ao mundo. então, é muito difícil para o professor e muito mais difícil para o professor que o aluno isso. A José Rocha fala assim, até os coordenadores de disciplina do CEDES que é o que você deve estar. E a gente nasceu EAD, a gente nasceu ensino à distância. E o conteúdo, a gente tem que fazer a atualização do conteúdo. Mesma coisa, a questão do design instrucional. A gente está falando hoje, você imagina, a gente está numa geração millennial que pensa em vídeos curtos, pensa em gamificação, questões como storytelling hoje estão sendo levadas no dia a dia para que esse material seja construído com qualidade, com que o professor se sinta qualificado para atender essa demanda e para o aluno se sinta recompensado. Olha quantas questões estão envolvidas aí e que a pandemia está fazendo com que todo mundo fique louco por detrás. Eu acho que no fim a tecnologia foi afetada? Foi. Mas os bastidores foram muito mais afetados. Poderia passar, por favor, o slide? E aí, de novo, eu coloquei até uma escalinha um pouco vão discordar de mim, com certeza, de que relação a quem mais foi afetado. Então, tecnologia afetou a educação, óbvio, e no Covid-19. Eu até gosto de brincar porque, apesar do tema ser como a tecnologia afetou a educação em termos do Covid-19, eu digo o seguinte, o Covid-19 afetou muito mais a tecnologia em relação à educação. A gente poderia até inverter essa nomenclatura. E aí, eu coloco o seguinte, talvez, onde eu vou apanhar, o que menos foi afetado foram os alunos. e apesar de muitos pais e mães que possam ter aqui assistindo a nossa live, é verdade. Apesar de vocês estarem com o cabelo em pé, que vocês estão vivendo hoje, os alunos foram quem foram os menos afetados. Os mediadores vêm em segundo. Mediadores aí, em todos os sentidos. coordenador de disciplina, professor, todo mundo. E quem mais foi afetado é, sim, a infraestrutura de TI. Eu vou dar alguns exemplos aqui, quais são bem interessantes a gente colocar esses exemplos, para a gente dar uma olhadinha. Oi? Marcelo, você deve estar fechando aí, só, assim, nesses exemplos. Justamente, queria até entender melhor, né? Como é que essa, esse impacto, mediadores, alunos, infraestrutura se relaciona, né? Até para poder fazer esse fechamento aí. Não, totalmente se relacionar. A ideia é fechar aí mesmo, tá? O exemplo que eu queria colocar só em relação à infraestrutura, que aí a gente termina rapidinho a questão de infraestrutura, vocês, alunos, devem ter visto como é que era traduzir um artigo científico usando o Google Tradutor. Para você fazer isso, há três anos atrás, quando você colocava um artigo para traduzir, não traduzia direito. Traduzia com uma assertividade de 60, 70%. Por quê? A Google já tinha tecnologia para isso. Ela não colocava porque não tinha servidores disponíveis, porque não tinha parque tecnológico disponível para colocar para toda a população. ano passado, eles deram uma atualização no Google Tradutor, porque eles atualizaram o parque tecnológico e eles conseguiram colocar 99,98% da tradução de forma correta em qualquer idioma para qualquer outro idioma. Conseguiu isso graças a uma atualização. Tempo, quatro, seis, oito anos. Você imagina você ter que fazer um trabalho que deveria ser feito em quatro, seis, oito anos e em seis meses. Essa relação, Américo, eu vou deixar então para a gente falar quando tiver as perguntas para não atrapalhar também a continuidade da live. Está ótimo, então, Marcelo. Obrigado. Vamos seguir, então, nessa conexão que não é a distância de certa forma. Nós estamos fazendo aqui, cada um deve estar numa cidade diferente aqui. Então, e aí, para justamente ver como é que isso se integra e produz educação, produz educação com a mediação da tecnologia, a gente vai seguir aqui com a Valesca. E aí, Valesca, o que você pode trazer aí para a gente? A palavra é sua. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui contribuindo, trazendo essa visão pedagógica e também humana, porque nós temos hoje a tecnologia, a serviço da educação, né, e como isso impactou. Eu já vi um comentário ali do José Rocha de que a mentalidade do professor foi transferida para a EAD. era exatamente uma das vertentes da minha fala. A educação tradicional de Lôs e Gis, ela foi transferida para o EAD e isso vai gerar evasão mesmo. Quer dizer, a educação à distância tem uma série de necessidades que devem ser atendidas. Então, pode passar, por favor. o slide. Não, aí sou eu pré-pandemia, pode passar. Aí é o currículo que o Alérico já falou. A questão, a agenda da minha apresentação, ela vai envolver três momentos, que é apresentação macro, as políticas públicas que a gente tem hoje de educação à distância, o nível meso, o que que é essa socialização na educação à distância, o que que é a presença social e no nível micro, como fomentar a presença social, essa presença cognitiva, o aluno se sentir dentro do curso e a satisfação na educação à distância. Pode passar. O arcabouço legal, então, ele é formado pela lei máxima da educação, que é a LDB, que prevê a aplicação, então, e o desenvolvimento da educação à distância, em todos os níveis. Recentemente, veio um decreto que diz que a educação à distância, ela pode ser aplicada inclusive na educação básica, corroborando a LDB, e a educação superior. Então, quando a gente pensa em educação básica, desde os pequenininhos, quer dizer, como isso se dá? Com certeza, não é no modelo de educação à distância que a gente foi obrigado a viabilizar as pressas, mas um modelo de educação à distância mais dinâmico. E a portaria mais recente que a gente tem em educação à distância é essa de 2019, que fala que um curso presencial, ele pode ter até 40% da sua carga horária EAD, que são os cursos híbridos e que é uma tendência do século XXI, quer dizer, haverá a participação cada vez maior da EAD em cursos considerados presenciais. Diante disso, está aí na lei, a educação à distância, ela é uma realidade. Agora, como fazer com que essa educação à distância tenha efetividade, que ela alcance o aluno? E aí entra esse sentimento de pertença, de humanização, de presença social. E como desenvolver essa presença social? Quer dizer, quando você faz uma videochamada com seus familiares, especialmente agora na pandemia, que a maioria das pessoas estão distantes, você está usando uma ferramenta de tecnologia da informação e comunicação para efetivar então essa comunicação, correto? Você não vai ser frio com o familiar seu só porque você está falando pelo celular. É a mesma coisa na educação à distância. As pessoas acham que elas têm que jogar um PDF de 30, 50 páginas, um PDF preparado às vezes de forma inadequada, um conteúdo sem o design instrucional adequado. E como que esse aluno vai fazer? Com certeza ele vai ter uma dificuldade de satisfação, de engajamento. É essa questão, como adequar, né? E quando a gente fala assim, ué, mas existe, tem como eu me conectar emocionalmente com alguém do outro lado da tela? E para isso, eu trouxe alguns experimentos, especialmente o pessoal do marketing adora experimentos, né? Eu gosto muito de experimentos. eu trouxe alguns estudos científicos para a gente entender como se dá essa conexão emocional e social por meio da tela do computador. Então, se puder passar. O primeiro experimento é de 2019, foi publicado há um ano, em relação a, por exemplo, esse bocejo social, essa coisa contagiosa de quando você vê outra pessoa você já e boceja, não é? isso daí é um indício de conexão social, mesmo que você não perceba. Nesse experimento, 21 pessoas foram colocadas de frente de uma tela, foram colocadas em frente a uma tela e o professor bocejava de vez em quando. Os alunos, em geral, bocejaram junto com o professor, exceto em uma condição. Quando, no caso C e D, essa imagem é do artigo, do experimento, tem as referências no final, quem quiser consultar o trabalho, quando o pesquisador, um ser estranho, a realidade virtual, estava naquela, naquela sala. As pessoas não bocejavam, ou seja, elas não se identificavam com o professor, tá? Então, isso pode explicar por que que às vezes, eu não sabia nominar isso, agora, lendo esse experimento, ficou muito evidente. Quando você está no computador e tem alguém atrás de você olhando o que você está fazendo, essa realidade real, ela afeta a realidade virtual, te desconecta da realidade virtual. Então, o que que, só as implicações que ficam disso. EAD, é possível se conectar socialmente com alguém, como os alunos que bocejavam junto com o professor, todavia, tem que tomar cuidado com pessoas, às vezes, interrompendo e participando desse ambiente da educação à distância. Eu sei que não é a realidade de todo mundo ter um ambiente específico para estudar ou para trabalhar em home office, isso é um dos maiores desafios que a literatura traz, mas se é um fator crítico de sucesso que você tenha um espaço para se conectar virtualmente, é um fator realmente de sucesso da EAD. Pode passar. Desse slide, o que sobra assim para falar é que mesmo com a webcam ligada, que no experimento eles deixaram a luz vermelha piscando, isso não afetou a presença social, a conectividade com o professor. Então, muitos ensinamentos desse experimento eu adorei. Pode passar, por favor. Em relação à evasão, os MOCs, que foram aqueles cursos massivos online, eles explodiram na última década e realmente como uma promessa de educação à distância. acontece que os MOCs e eu sou uma vítima disso, que eu fiz um curso o qual eu paguei e eu não acessei mais, mas isso não é regra. Meu currículo tem muitos cursos à distância porque eu valorizo essa modalidade de ensino. mas eu acabei deixando aquele curso. E por quê? Porque essa evasão acontece quando o curso não te engaja. E segundo a literatura, especialmente a literatura em educação, é necessário trazer esse senso de comunidade para os alunos. e você só se sente pertencendo a algo quando você realmente tem esse espelhamento. E para isso, o estilo de aprendizagem tem que ser observado. Pode passar, por gentileza, que eu trago dois modelos de distintos estilos de aprendizado. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Eu, quem me conhece em sala de aula ou em situações de aprendizado sabe que eu tenho que escrever e sabe que eu tenho que ver, né? Tem gente que é mais verbal. Existem pessoas que só de ouvir elas aprendem. E como eu vou tratar na EAD essas pessoas da mesma forma? Eu não posso tratá-las da mesma forma. Existem, inclusive, outros estilos de aprendizado, né? Então, para uma pessoa visual, com certeza ela tem que ver o progresso, ela tem que enxergar. Então, a gamificação, ela, essa trilha de aprendizagem personalizada é capaz de favorecer o melhor desempenho. Então, para uma pessoa visual, você coloca níveis, né? Você desenha o design instrucional do curso com recompensas, com barras de progresso. E para uma pessoa verbal, muitos feedbacks. é necessário que essa pessoa tenha mais componentes textuais no seu aprendizado. E, que agora não me parece que não está aparecendo o slide, mas eu havia colocado um exemplo de trilha de aprendizagem, na qual, à direita, né? Então, tem a trilha. por exemplo, na semana 3, os alunos teriam que assistir a dois vídeos, completar três lições e um quiz. Poderiam compartilhar seus resultados nas redes sociais, etc. Isso mostra, isso também foi um estudo aplicado numa realidade empírica, e os resultados mostraram que a motivação dos alunos aumentou 25%, e o abandono foi reduzido em 26%. Então, com certeza, isso é um indicador muito significativo da adequação ao estilo de aprendizagem do aluno. Pode passar. Eu trago ali um outro artigo que mostra sobre os mapas mentais. Quem é concurseiro sabe. Os mapas mentais são extremamente importantes para o aprendizado, e são muito difíceis de fazer, eles necessitam de pessoas que dominem o assunto. Existem softwares que fazem mapas mentais e métodos manuais de você pensar os principais temas. Mas aqui, também são muito, a literatura diz que são muito interessantes para a educação à distância, para você consolidar o conhecimento. Pode passar. Outro modo de favorecer a presença social, de favorecer a humanização do ambiente da EAD, é você usar ferramentas que já existem no Moodle. Por exemplo, esse artigo, também de 2019, utilizou, foi um quase experimento, onde, no início do curso, foi colocado o curso à distância, as pessoas estavam cursando. E viabilizaram, fizeram uma avaliação sobre a satisfação com o curso, né? E, depois disso, viabilizaram três tipos de ferramentas. Pode passar, por favor. A ferramenta identidade, a ferramenta conheça os alunos, que favorece aquela noção de identidade de cada um, tudo está no Moodle. O Moodle é uma plataforma de software livre, onde você pode colocar o, é o ambiente virtual de aprendizagem, né? Que hospeda os cursos, caso a instituição opte pelo Moodle. Então, no quase experimento, eles colocaram essas três ferramentas que já tem lá, né? Que são os contatos também, no meio a gente tem os contatos, eu fiz cursos à distância, onde os professores estimulavam, olha, coloca a sua foto no seu perfil, por favor, quem não colocou, coloque, é justamente para isso. Agora, tudo ficou claro, né? Que é para fortalecer essa noção de pertença e de presença. E, por fim, a última ferramenta que eles viabilizaram foi o compartilhamento, envio de mensagens, e-mails. Quer dizer, tudo isso aumentou sobre a maneira a sociabilidade e a satisfação com o curso. Os alunos reportaram um aumento muito bom desse nível de satisfação e de sociabilização. Quando era reportado o nome dos alunos e a participação em fóruns, isso ficou muito mais forte. adiante tem as referências para aqueles que quiserem consultar os artigos, ok? E, por último, eu também coloco meus contatos. Aqui, a gente falando de tantas ferramentas legais, interessantes sobre educação à distância, eu não poderia deixar de trazer uma participação de vocês. Vamos fomentar essa presença social. Eu gostaria que vocês apontassem a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela. aqueles que não conseguirem via QR Code podem digitar o endereço ou o primeiro link que foi colocado no chat ao vivo leva a essa atividade. Então, vocês irão responder quais as três principais características positivas da educação à distância. E eu vou pedir para o professor Martius compartilhar a tela da da nuvem de palavras. Aqueles que já conseguiram acessar a plataforma podem colocar as três palavras que melhor expressam os pontos positivos da educação à distância. E aqueles que não conseguiram via QR Code podem rolar o chat ao vivo até a primeira mensagem copiar e colar esse código esse endereço no navegador. Todos estão todos conseguiram ir até a página querem que seja mostrado o QR Code ela já está mudando você pode ir em a High Slides eu vou jogar professor Martius se possível jogar o link novamente lá embaixo aqui nós temos algumas participações importantes quer dizer quais são os pontos positivos da educação à distância acesso a instituições de outros estados isso aqui é maravilhoso num país de dimensões continentais como o Brasil otimização do tempo quem mora em grandes capitais sabe da dificuldade em se alcançar as instituições translado etc estímulo à leitura deslocamento novamente eu acho que isso é muito bom amplia possibilidades realmente acho que eu já fiz cursos que os quais eu não teria condições se não fosse à distância autonomia perfeita autonomia autodidatismo quer dizer ninguém vai pegar na sua mão para estudar contigo autonomia é componente também fator crítico de sucesso na EAD flexibilidade cursar em dias e horários alternados comodidade integração em relação a isolamento social foi o que nos permitiu estudar em um contexto tão atípico otimização o aspecto digital que como bem falou o professor Marcelo nem sempre a educação à distância foi digital agora ela é digital a responsabilidade do aluno vejo uma palavrinha ali de responsabilidade acessibilidade a palavra também que eu gosto de traduzir a educação à distância é democratização ela democratiza o acesso a educação a educação que antes não não seria permitido né tem muitas palavras chegando acesso ao ensino conectividade é muito importante a conectividade é uma barreira nem todos têm acesso a uma boa internet internet e é um bom computador ou uma ferramenta de tecnologia da informação personalização exato como eu estava dizendo bons designers bons designers instrucionais são capazes de personalizar as trilhas de aprendizagem é isso pessoal acredito que as palavras estão ali tem mais palavras chegando economia com transporte isso é muito importante é isso eu gostaria de deixar essas reflexões de modo que tem muitos pontos negativos na educação à distância tem mas nós temos que refletir se não somos nós docentes e os coordenadores que diante da necessidade de uma iniciativa rápida estamos deixando a desejar com a educação à distância com certeza a gente pode mais então é isso muito bom Valesca parabéns aí você é o Marcelo né é o Marcelo fez aí a retrospectiva né e você levantou uma bola aí muito importante né que é a questão do uso das ferramentas né nessa interação eu tenho notado realmente né nos nas disciplinas online né que a gente tem ofertado né aquelas aquelas em que a gente consegue trazer ferramentas né que busque a interação com os alunos né realmente o pessoal adora o pessoal vibra né por conta de dessa interação né até tem um um slogan não é slogan mas é uma frase né que eu já vi agora andando por aí né alunos contribuam com o professor deixa a sua câmera ligada né porque é um pouco dessa conexão né e é horrível né você dá aula pra um monte de figurinha ali parecendo que você tá falando pras máquinas né e no entanto isso daí realmente é uma evolução né é uma evolução muito forte a gente tá vendo aí N produtos né ferramentas aí no mercado hoje e até então a gente nem é ouvia falar né jambor é edupulse várias outras aí né é que tem né Carrute né em que você trabalha essa interação né grupos virtuais né que hoje são possíveis né através do Zoom e de outras ferramentas né TeamWorks né então são muitas ferramentas né e na verdade o professor ele vai ter que navegar nessa nessa onda né se ele quiser continuar no mercado né porque o presencial é fundamental ainda e vai ser sempre mas essa mesclagem né esse equilíbrio entre o presencial e o online com certeza vai estar na linha de frente aí né agora mais do que nunca né mas nem mais o futuro é o presente né é o futuro é o presente exatamente é o presente o José Roça tem sido muito participativo né ele tá aí falando né professor Marcelo as colocações de vocês foram muito importantes né e se complementam na verdade o professor Marcelo falou muito aí da história né da evolução né do do EAD né eu brinco porque eu eu falo que eu uma época não lembro quando né eu fiz aquele instituto universal brasileiro né você recebia as apostilas em casa é respondia aquele uma pilha lá de de cada semana era eu sempre ficava animado né porque recebia um livrinho novo com questões e no final você montava ali um rádio né ou uma televisão né para aprender a montar os equipamentos e tal né então isso foi naquela época hoje em dia você tá com problema no computador vai lá no youtube e vê que problema no computador do HD do marca tal pô sempre vai ter alguém explicando como é que resolve o problema e você já resolve né então isso hoje tá geral né em tudo né então essa essa conexão com a tecnologia né que no início foi muito usada para brincadeira né para uma relação social interação hoje é uma coisa séria uma coisa que as pessoas estão usando realmente para resolver problemas né resolver problemas né essa semana é que passou até nós começamos a a trabalhar um projeto né de vestibular né é um projeto social que a universidade possui de vestibular chama vestibular social é a rede educativa da UF agora Brasil onde é ofertada vagas para alunos assim com alguma carência né de não poder pagar um pré-vestibular então a UF oferece é a partir de professores de graduação pós-graduação etc é o ensino né para é alunos que queiram estudar para o vestibular né e essa semana passada nós acabamos de inaugurar um ambiente todo virtual para é o pré-vestibular né é então antes a gente tinha até um problema porque as limitações são físicas né é em que a gente consegue colocar ali no máximo né com muita boa vontade 70 alunos na sala de aula que já é muita gente né então nós ocupávamos aqui na na Niterói no Balonguinho duas salas às vezes três salas com cento cento e vinte cento e quarenta pessoas um pouquinho mais agora com online vai pegar o Brasil inteiro quem quiser vai lá assiste tem as aulas pé gravadas solução de exercício tá lá né tudo estruturadinho né então é uma é uma ideia que veio e veio para ficar né aqui tem algumas contribuições eu vou passar para o Américo aí de repente fazer uma colocação só poderia falar rapidinho uma coisinha Marcos pois não fica à vontade você falou de PVS eu acho legal a gente PVS para vestibular social né dentro da Fundação CES como eu falei a grande maioria das pessoas conhece um projeto do CEDERG que é a graduação mas a Fundação CES ela os nossos primeiros alunos e todos vamos lá em sua grande maioria de forma online obviamente que temos polos centros de atendimento em todo o estado são 98 centros de atendimento dentro do estado do Rio de Janeiro mas a gente atende está continua atendendo muito mais prioritariamente dentro da questão da pandemia do SEJA né SEJA para quem não conhece são os centros de estudo de jovens adultos ou seja você não tem o seu primeiro e segundo no caso o primeiro grau cabe a prefeitura é o estado segundo grau você não tem o seu segundo grau nós temos uma plataforma de ensino à distância para que atendem seja temos uma plataforma de ensino à distância para um pré-vestibular social temos uma plataforma à distância que atende a graduação em todas as universidades públicas do estado e extensão extensão para aluno então se você é um professor do segundo grau que queira se especializar a fundação SEJA também ouve esse tipo de estudo sempre de forma à distância então a gente atende 120 mil alunos nesses diversos aspectos né e é bem interessante porque consegue ver que quem está lá com dificuldade no segundo grau até a sua após a doação a gente consegue atender de forma virtual opa caiu não fui eu ainda essa vez não fui eu que essa vez sou inocente não fiz nada hein durante a apresentação da Valesca saiu slide do ar é porque eu acabo usando mais de um computador e por algum motivo esse slide deu um pane aqui caiu eu tive que reiniciar agora o Marcelo no meio da fala caiu é a tecnologia é a tecnologia fazer o que né a gente está sujeito a essas questões aí enquanto ele volta assim já adianto aqui fazer um comentário geral também né enquanto o Marcelo está voltando basicamente ele tinha fechado também o que ele ia falar depois eu vou voltar a ele e a Valesca né para fazer as palavras mas assim até pouco tempo né até o criador desse programa veio a falecer acho que ano passado não sei se foi esse ano ainda é um programa chamado Observatório da Imprensa em que ele dizia assim que você com o Observatório da Imprensa você nunca mais é o Alberto Diniz agora eu me lembrei dele você nunca mais vai ler um jornal do mesmo jeito né então eu diria que com esse contexto que nós estamos atravessando a gente nunca mais vai ver a educação mesmo quando a gente voltar presencial não vai ser mais do mesmo jeito vai ser de uma forma ainda que a gente vai recuperar muito do presencial independente de como for que grau for eu não saberia agora mas não vai ser mais da mesma forma porque existe uma série de questões como a Valesca comentou também o Marcelo que são complementares que são assim ajudam muito no processo de aprendizagem né em que a gente está tendo agora que forçadamente mas também verificando os benefícios dela né tem pontos negativos como já foi citado também mas com a volta do presencial em ampla escala isso vai poder complementar e fechar agora do jeito que era antes não vai ser mais é verdade e aquela figura também da que a gente aprendeu na engenharia né Marcos a esterese né que a esterese é uma deformação e ela conserva essa deformação em residência de materiais conserva a deformação ao longo do tempo então não usando como uma deformação mas como mudança né isso é um fenômeno também de esterese vai mexer ou mudou a forma como a gente trabalha e não vai voltar da mesma maneira alguma alguma influência dessa mudança vai ficar no novo normal como dizem no novo estado que vai vai se colocar então assim a apresentação de Valesca a apresentação de Marcelo eles evocaram algumas palavras algumas ideias muito interessantes como por exemplo uma delas mudança a gente está convivendo com uma mudança muito forte o aspecto também assim não só por vocês dois mas também do que eu li também das pessoas que assistiram alguns comentários riquíssimos também e um dos aspectos que me chamou a atenção que foi a atenção né porque você está acostumado a um EAD está acostumado ao presencial fica lá ou fecha a câmera faz qualquer outra coisa e hoje ele vai ter que ter muito mais foco eu tenho observado não só em aulas reuniões também que eu participo que há menos dispersão você consegue muitas vezes dar um foco maior e isso acaba enxugando a reunião tornando a aula mais objetiva isso é legal também mas muda a forma porque você acaba saindo mais cansado de uma aula sai mais cansado de uma reunião por conta disso pela atenção que você concentra isso é um aspecto importante a levar em conta infraestrutura a infraestrutura também que isso mudou mudou bastante a questão do lúdico a gente usava foi feito um comentário há pouco que se a gente usava para diversão porque que não pode usar para estudo para trabalho a Estela agora fazendo um comentário obrigado Estela que no presencial ela já utilizava tecnologia para fazer dinâmicas quiz números de palavras e ela já fazia isso no presencial porque não fazia isso agora mais motivos mais motivos ainda para usar então a gente pode trazer o lúdico que a gente já podia fazer no presencial mas poder trabalhar melhor essa ideia o uso maior do design instrucional como já falei a própria infraestrutura então todas essas questões são de como o José Rocha também comentou que mexem mexeram com eles que mexem com cada um de nós a nós assim como professores também que vamos interagir cada vez mais com esse tipo para graduação para pós-graduação e a gente está assim com uma série de adaptações internas a fazer de mudanças a fazer e isso vai acelerar também nosso aprendizado sem dúvida nenhuma né e pensar e refletir sobre isso né José Rocha realmente você tem toda a razão né então eu queria passar eu vou passar primeiro para a Valesca já que o problema é a conexão do Marcelo e aí depois felizmente o Marcelo voltou mas de qualquer forma Valesca eu vou passar para você primeiro e aí eu passo para o Marcelo para fazer as considerações finais e mais uma vez agradecer muitíssimo a vocês gostei muito da apresentação e assim ficamos muito honrados de tê-los aqui como apresentadores então a Valesca primeiramente depois o Marcelo obrigado eu que agradeço e é isso o desafio da mudança eu tenho uma frase que eu aprendi com um colega meu no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é a primeira vez sempre vai ser pior e a gente vai melhorando e é isso a educação à distância a gente vai mexendo vamos aprendendo e vai aprimorando eu acredito que não temos obrigação de ser perfeitos agora mas temos a obrigação de tentar melhorar porque é difícil uma educação à distância sem presença social eu vou citar exemplos por exemplo estou fazendo cursos com tutoria com professores e numa pandemia onde está acontecendo várias coisas às vezes você não está bem porque aconteceu alguma coisa com alguém que você conhece e o professor começa a aula vamos lá vamos lá aqui o conteúdo é esse acabou diz que abordavam da seguinte maneira vocês estão bem? ah não olha meu primo ai olha e daí assim já ficava mais leve a professora entendia o que a gente estava passando ela contava o que estava acontecendo e aquela conexão emocional acontecia então tem dois modos de fazer olha o conteúdo é esse tchau ou entendendo que tem pessoas com emoções angústias do outro lado e com uma necessidade diferenciada de atenção que é o caso que o professor Américo falou então os desafios são imensos mas com acho que a palavra que fica da minha apresentação é a humanização da educação à distância repito não é porque é via tecnologia da informação e comunicação que a gente tem que fazer isso de uma forma né ausente de emoções então é isso que fica muito obrigado Valencia Marcelo é vamos concordo muito com o que a Valesca falou agora no final realmente a primeira a primeira vez vai vai ser complicado e infelizmente essa primeira vez aconteceu de uma maneira forçada não com uma escolha simples a gente se viu em uma situação nunca antes vista pelo menos pela nossa geração de parar o mundo efetivamente por seis a nove meses a gente está vendo algo que eu não lembro tem 40 anos pergunta minha mãe não lembra e acabou que para não paralisar graças à tecnologia nos foi dada oportunidade do EAD e o que acontece também é o seguinte já é estranho para o usuário imagina para quem está por trás um professor que está acostumado daquela sua maneira de dar aula há 20 30 anos o que para ele é questão de design instrucional ele está sendo pego ele está sendo de novo um aluno ele não entende o que é gamificação o que é uma questão de storytelling contar uma contar uma história numa aula transformá-la num jogo o que que é isso então assim o lado ruim é que essa experiência pode ter sido muito ruim para muitas partes mas a gente tem que passar porque é a realidade é a realidade ela não vai não vai mudar a gente tem universidades privadas que já cursos como o de administração já não são colocados de forma presencial somente de forma online somente a gente tem que estar preparado para que óbvio que a pandemia acelerou eu diria que talvez 5 10 anos a gente deveria se preparar para toda universidade ser a distância porque somente quando tiver uma necessidade de um laboratório como física química como oceanografia que você precisa no laboratório essas vão ter um estudo não mais presencial semi-presencial a gente tem que se preparar para isso porque não é mais futuro é presente e é um presente que apesar de ser incômodo vai ser a nossa realidade a partir de hoje muito bom muito obrigado Marcelo a Valência o Américo eu acho que foi super produtivo a noite hoje até que eu deixei passar um tempinho porque normalmente a gente fecha as 9 horas passaram 6 minutos porque o assunto é muito cativante e certamente a cada apresentação dessa a gente acaba aprendendo muito igual o José Rocha que participa sempre muito dos webinários ele fala aqui da questão da humanização no EAD e que é um assunto que a Valesca tocou muito bem e apresentou estudos que realmente demonstram que na hora que você começa a humanizar a interagir mais utilizando esses ambientes você a capta mais atrai mais retém mais essas pessoas então eu queria só parabenizar a Valesca pela sua brilhante apresentação ao professor Marcelo também pela excelente apresentação e ao Amério que é um parceiro aí das webinários estamos conseguindo chegar aí no vigésimo webinário provavelmente com quase 10 mil views nessa história toda e mais de 500 subscritos no canal e a gente pretende manter essa chama viva por conta de que no final é uma forma da gente poder ouvir um pouco o que tem de novidade o que as pessoas estão fazendo e agora aproximar mais às vezes as pessoas tão distantes a Valesca acho que estava em Brasília não sei agora onde ela está porque cada hora ela está em algum lugar você está onde Valesca? estou em Brasília no momento então estava em Rio depois Brasília e aí vai Marcelo Porto Velho Porto Velho Porto Velho e o Marcelo acho que está no Rio e a Vana Marcelo Petrópolis 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 aí e aí vai cada hora um está no lugar e hoje eu tenho tido a grata surpresa de contactar professores e alunos que estão distantes agora mesmo num dos nossos MBAs a gente está convidando o professor Cláudio que mora em Portugal para dar uma disciplina então é uma coisa que nos modos operantes tradicionais não seria viável até ele chegar aqui e voltar já não compensa nem ele semana que vem já vamos ter também de Portugal a Carolina é verdade a Carolina a Carolina que é amiga da Valesca foi a Valesca que me apresentou a Carolina gente finíssima e a gente tem produzido muito artigo muita publicação e agora o Sisi 2020 vai estar operando agora funcionando agora em novembro para quem apresentou os trabalhos pode apresentar tudo virtual então tem essa facilidade pessoal muito obrigado a todos eu vou nos encerrando por aqui e até a próxima tá certo muito obrigado aí muito obrigado a vocês uma boa noite boa noite até mais opa